Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E hoje eu tenho grande orgulho de dizer, vamos ver que oferta é disponível A oferta da Lápide mano, eu não tenho coragem de dar 380 gemas em 100 cartas de Lápide nunca Hoje como eu estou me dizendo, eu tenho orgulho de dizer que nós estamos com 24 mil gemas pra gastar aqui no Clash Royale galera E eu queria pedir a vocês aqueles monte de likes, porque 24 mil gemas é caro pra caramba E eu queria pedir a ajuda de vocês, beleza? Então deixa o like aí, vou dar o tempo de vocês esperarem, vou esperar vocês darem like aqui Beleza, você deu o seu like? Já deu agora? Se você deu o seu like, muito obrigado, eu agradeço mesmo de coração Obrigado pela ajuda aqui, porque nós vamos abrir hoje um monte de baús super mágicos, mágicos e baús gigantes Porque a gente é bolado, então se você deixou seu like cara, muito obrigado mesmo, isso é muito importante Eu agradeço demais, eu estou mexendo aqui na câmera, porque eu quero enquadrar meu tupete Beleza, eu acho que a gente ficou bonitinho assim, olha que moleque bonito Tira um print dessa pose aí e me marca no Instagram Beleza, temos aqui alguns baús pra abrir, já vamos abrir esses nossos baúzinhos aqui de madeira Que nunca vem nada de especial, agora falava isso e vinha uma lendária, pensou? Ia ser épico Beleza, cavaleiro foi a última carta, vamos abrir esse nosso baú de prato aqui também Beleza, cura E agora vamos começar a nossa grande abertura, galera Vamos ver que carta que a gente precisa Bom, daqui do meu deck, o que eu queria muito mesmo, que eu queria upar muito mesmo aqui Era o meu zap, colocar ele nível 3, mas não vai dar, porque ainda faltam 900 cartas de zap E zap tá muito difícil de se sair Vamos ver daqui o que a gente pode querer Bom, eu queria bola de fogo, faltam apenas 19, bola de fogo a gente colocava nível 10 Queria também o gigante e o corredor, porque onde é possível, cara? Um cara nível 12, ter corredor nível 9 e gigante nível 9 Já peguei vários nível 10 com corredor nível 10 e gigante nível 10 E eu sou nível 12 e tenho esse aqui nível 9 Cara, essa orascar se eu queria mesmo Bola de fogo, gigante e corredor Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu acho interessante Ah, queria também dois golem Dois golem, a gente colocaria nosso golem a nível 7 E daria pra gente fazer um deck bacana usando golem, velho Golem e balão Golem nível 7, balão nível 7 Caraca, ia ser algo mesmo Puf, surreal Beleza, vamos fazer isso, vamos partir pra isso Se a galera gosta de ver a ação, nós vamos puxar a ação aqui agora, bolado Bom, primeiro baú que eu vou abrir Vamos começar da esquerda pra direita e depois da direita pra esquerda, galera Porque a gente é bolado Baú super mágico, 500 gemas Vamos ver 1800 de ouro 39 esqueletos 33 cabanas 256 goblins Galera, se a gente colocar esses goblins A 7 mil 7 mil goblins, a gente consegue colocar eles A nível 13, nível máximo Beleza, faltam apenas 170 goblins pra gente colocar ele nível máximo Beleza, foi bom Baú mágico 700 de ouro 10 servos, beleza 13 de gangue de goblins Arqueirinhas Mais 300 arqueiras e elas vão pro nível 13 Galera 5 fornalha 45 canhões 20 gigantes Beleza, mano Isso foi bom Isso foi bom Se bem que falta 150 gigantes ainda A gente não vai conseguir tirar Golem, mano Vamos passar o nosso golem pra nível 7, mano Vamos colocar o nosso golem nível 7 E a gente depois procura um deck bacana pra gente montar de golem Usando ele, cara Usando o nosso golem que vai se passar pra nível 7 Isso é bom demais Isso é bom demais Vamos abrir aqui um baú super mágico 4700 de ouro 60 espíritos de fogo 19 cabanas de bárbaros 22 curas 46 gigantes Tá vindo as cartas que eu queria, galera Tá vindo as cartas que eu queria Faltam apenas 101 gigantes 61 cabanas de goblins 500 teslas Que eu não uso E 25 guardas Beleza, beleza Estamos com 18 mil Agora vamos dar direita pra esquerda, galera Mais um baú super mágico Que a gente é bolado 4000 de ouro 30 tesla 65 servos Esqueletos Foguetão Não vou falar a quantidade, não Beleza Bárbaros de elite é bom Faltam apenas 1030 bárbaros de elite Pra gente colocar ele nível 13, galera 108 feitiços de cura Isso é excelente também 24 fúria Dá pra colocar nível 7 também Beleza, mano Agora mais um baú mágico Vamos ver o que vai sair disso aí Ai, meu nariz tá coçando tanto Me perdoe 1 mosqueteira 17 flechas 24 morteiros 53 goblins Que tão quase beirando ali O nível 13, mano Tá nível Opa! 8 bolas de fogo, galera 8 bolas de fogo Mais 11 bolas de fogo A gente consegue colocar Nossa bola de fogo Nível 10 16 corredores Que eu tava chorando Mas mesmo assim Ainda falta muito E 4 peca Que é a minha carta favorita A peca Pepecão Desmonta, mano Beleza Ouro Exército de esqueletos Cura Goblins 900 goblins A gente vai pro nível 13 Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou já upar O meu O meu golem Porque eu não vou ter depois gemas suficiente Então vamos upar aqui o golem Ele custa 50 mil de ouro Eu vou melhorar Vamos gastar 629 gemas Pra melhorar Beleza Ele foi pro nível 7 O nosso golem Agora tá fortão Ganhou mais 512 de vida Mais 13 de dano pro segundo 31 de dano completo 31 de dano de morte E os golemitos vão nascer nível 8, galera Nível 8 Ele ficou bizarro O nosso golem Ficou bizarro Com 5.632 de vida 343 de dano Meu Deus Que carta é essa? Ainda temos 11 mil Gemas pra gente poder usar aqui, galera 11 mil gemas Vamos comprar o que? Vamos comprar novamente da esquerda pra direita? Beleza Eu espero que dê pra gente comprar tudo, mano Balãozinho Mago Oh! Mais 6 arqueiras e elas vão pro nível 13, galera 6 arqueirosas E elas vão pro nível 13 Lembrando que só tem uma carta nível 13 Que são os bárbaros É a minha única carta nível 13 que eu tenho 2 gigantossauros Eu queria agora a bola de fogo, galera Eu queria muito que saísse a bola de fogo Pra gente conseguir colocar na nossa bola de fogo nível 10 Beleza Tornado que é uma carta que eu não uso E é uma carta bem irritante quando eu jogo contra Beleza Cara, eu não queria o bombardeiro Porque a gente já tá... Olha lá, converteu em ouro Porque a gente já tem o suficiente Pra colocar o bombardeiro nível 13 23 curas Vai vir uma lendária agora 230 morteiros Opa 297 zap Isso é bom Faltam apenas 590 zap Ainda é bastante 590 zap A mini pega a gente consegue colocar nível 10 também Beleza Executor Faltam 40 executor pra ir pro nível 7 E agora uma lendária, por favor Beleza Princesinha Mais 15 princesas E a gente coloca a nossa princesa nível 5, galera Que é o nível máximo das lendárias E eu acho Do fundo do coração eu acho Que a princesa vai ser a nossa primeira carta lendária Que a gente vai colocar aqui no jogo, mano Eu tenho quase certeza disso Beleza Temos 5 mil de... De gemas ainda 5 mil de gemas Eu não vou mais abrir baú super mágico Eu vou abrir agora só baú gigante E baú mágico Mas vou abrir Continuar abrindo Esqueletossauro Ariete Opa Bárbaro de Elite me interessa Vamos abrir um baúzinho mágico Só naquela Se bem que o baú gigante é mais ouro 26 gigantes reais 53 servos 9 coletor de Elixir 16 goblins com dardo Fúria Eu não uso fúria, mano Agora eu vou focar no baú gigante Galera Vamos focar no baú gigante Torçam por mim Pra vir bola de fogo Se vir bola de fogo Eu vou ficar muito feliz Já veio o Zap Já gostei bastante Por ter vindo o Zap O meu iPad voltou, tá, galera? O meu iPad voltou do Cuserta Agora ele tá novo aqui, ó Ó Ah, moleque Beleza Nossa carta de cura Tá vindo muito Bárbaro de Elite É sempre bom Bárbaro de Elite, mano Bárbaro de Elite Se a gente conseguir colocar O nosso nível 13 Pode ser que a gente volte a usá-lo Foguetão Tá Goblins lanceiros Beleza Dá pra gente abrir mais 2 2 não Nem sei quanto que é isso aqui Quanto que custa Esqueletossauros Beleza Vamos ver agora Custa 500 Dá pra gente abrir mais 3, galera E vamos ficar com 100 gemas ali De reserva 1x besta 33 cura 294 espíritos de fogo Isso é bom Isso é bom Beleza Cara, bola de fogo Por favor, vem a bola de fogo Eu só posso abrir mais 1 baú Por favor Vem a bola de fogo Que eu tanto preciso Por favor, vem a bola de fogo Galera Cruzem os dedos aí Pra vir bola de fogo Espero que venha bola de fogo Beleza Não vai vir bola de fogo Infelizmente Não veio bola de fogo Que droga Vamos ver quanto que eu tenho aqui Faltam 11 bolas de fogo Se eu pedir agora Eles vão me doar 4 bolas de fogo Aí vão faltar apenas 7 Tá, eu vou pedir aqui no clã A bola de fogo Vamos pedir bola de fogo Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Pedir Valeu, galera Quem puder me doar Eu agradeço demais E a gente tá quase colocando Aqui os 3 baús Tudo baú maneiro Cara Vamos ver aqui um deck Enjoado pra gente jogar Deixa eu ver os decks Que eu tenho aqui montado Ah, esse deck aqui É um deck que a galera Tá usando, galera Que eu tô vendo lá na TV Royale Tá muita gente usando Esse deck de 3 mosqueteiras Com gangue de Goblin Corredor E... Cavaleiro Às vezes funciona Às vezes não É um deck Interessante até É um deck interessante Eu acho que eu vou jogar com ele Pra vocês verem Um deck diferenciado Deixa eu só Colocar esse meu deck Aqui de volta Quem que falta nesse meu deck Eu nem sei quem falta Eu não lembro a carta Que falta aqui nesse meu deck Tá, eu vou ter que ver Depois nos outros jogos Vamos puxar Uma partida desse aqui Pra gente ver O que a gente consegue fazer Galera Bom, vamos puxar a partida E vamos ver O que que dá Disso aí Beleza galera Pegamos aqui O Aquiles Lois Gorgonitas Beleza Aquiles Lois Gorgonitas Boa sorte Pra você Cadê a boa sorte Boa sorte Ele já começou ali Com cabana de Goblins Será que vai ser Pode ser Será que ele vai ser Como que é o nome? Deck de Pedreiro Mano Ele pode estar usando Deck de Pedreiro Daqui a pouco ele lança Uma cabana de Bárbaros Lá atrás Da Torre da Princesa Ai caraca Eu dando mole aqui Com meus elixir Eita 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 Pera aí Vocês aqui Vamos deixar carregar Para as três masqueteiras As três masqueteiras aqui Cara E vambora Vamos levar Esse bichão dele aí Beleza Vamos atacar Por aqui galera Vamos atacar por aqui Beleza 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 Vou botar você aqui Os Esqueletossauros aqui Beleza E o nosso cavaleiro Nosso corredor Está dando bastante dano Lá na torre dele Quase que levamos Quase que levamos Beleza galera Beleza Na represa Uma bolinha Um coletorzito aqui Beleza Beleza Vou ser aqui Para distrair O bichinho dele Ai caraca Cara chato mano Que cara chato Velho Que cara chato Beleza Ele tem bola de fogo Isso vai complicar Nossa vida galera Isso vai complicar Nossa vida Dos esqueletinhos aqui Para os bichinhos Bater Beleza Beleza Vamos fazer isso aqui Galera Vamos fazer isso aqui E vamos ver o que ele vai fazer Tá Ele já gastou ali a valquíria Já gastou a valquíria Será que a mosqueteira leva? Eu acho que a mosqueteira leva galera Levou Levou Só chora mano Só chora Espirituzinho de gelo aqui Coletorzinho aqui Pedreiro tem que morrer mano Esses malditos Que maldito pedreiro velho Beleza Você aqui Olha quantos bárbaros ele tem Vamos botar vocês aqui Beleza Vamos segurar vocês aqui também Vamos dar um zapzinho em vocês aqui Beleza Vamos colocar mais um corredor aqui na frente Vamos colocar vocês aqui E vamos segurar galera Vamos segurar a partida Vamos segurar a partida dele Vai lá Vai lá Vai lá corredor Pega esse maldito Beleza Você aqui pra gerar mais um coletorzinho Mais um elixirzinho pra gente Você pra distrair a valquíria Você pra pegar esse aqui Você pra pegar aqui Vocês aqui Beleza Eu acho que vai ser difícil mano Eu acho que vai ser difícil pra ele Porque ele acabou de desperdiçar A última salvação dele mano Que foi a bola de fogo e a valquíria Que ele jogou aqui na frente E a partida acabou E a gente levou Muito bom Ai o caralho é nível 10 também Nem tinha visto isso mano Eu tô jogando contra o nível 10 Por que galera? Porque a partida Reiniciou O campeonato Resetou E todo mundo voltou ali Pro mesmo nível de troféu E pronto A gente tá com 4 mil troféus A gente vai subir novamente É claro Mas isso aqui é início de temporada Eu não sei o dia que esse vídeo tá saindo Mas isso aqui é início de temporada Tanto que eu tava com 4 mil troféus E agora fomos pra 4 mil e 30 E é isso galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês que assistiram Se puderem deixem aquele super like É muito importante Eu agradeço Um grande abraço a todos Fiquem bem E aí